E aí galera, sou jovem, estou de paratidismo aqui da queda livre, sabadão de sol, e agora fazer um salto com o William E aí William, beleza brother? Pronto para se divertir? Pronto! A gente veio com você aqui, a próxima, isso aí Dani, valeu, obrigado, prestigiar o salto, vamos fazer o treinamento? Saiu, joga a perna, vamos lá, saiu, jogou bem rápido, levanta o joelho mais William, aê, estamos caindo irmão Deu o caquinho no braço, abre os braços, sorriso no rosto brother, bora pro céu, é isso aí, dá um tempinho aí, só um minutinho E aí William, bora lá, bora, bora, bora pra cena, valeu, bora lá brother, chegou a nossa vez, nosso avião está aí pronto Tá aí, acionado, tá nervoso, tá nervoso, jovem? Eu não, deixa eu despegar, vamos lá irmão, é isso aí A ouça, tá nervoso, roxo, cara, bora pra cena, bora lá Olha, eu tô em car pedazinho, olha, alto pra manter os braçamentos que não nos vamos ter E aí, vai! Olho pra baixo aí William Salve, hein Dá, vem a metade do carro aqui João Bora, vamos? Bora, bora Colou o tronco aqui ó C diz caça em cima, o aproveitou Valeu igual Valeu igual E aí, vamos lá, vamos lá, vai Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.